To love again Pensei que você ia falar orifício Ó os carros vai voar Nossa tô... tô bravo Qual foi? Os carros vão voar? Era avião ou...? Vai cair em Eu acho que era... Eu já previ um NC Ai eu fiquei parado na rua Ai pai, só segura Eu fui o meu carro com a última caída Já até virei de bico pra cortar o vento Pô eu botei pra outra coisa Pra restaurar e... Divina de bico que a gente corta o vento É, claro Nossa senhora, explodiu no chão Cheguei Não vai agora, maluco Ei time, cadê vocês? Só tô vendo estranho aqui na minha frente Pera aí, o Luca tá nessa bunda Tão vendo Ó, vou te dar um peidinho se ele tirar Hum, gostoso Fala lá, o cara se fodeu, tava rápido demais Nossa, velho Ó, já cura o cara fora de pau Fala fora de pau, fora de pau Fala de pau Fala de pau Onde eu fui? Eu fui pro lugar errado Fala de pau Fala de pau Ah, agora eu vou fazer isso Vai lá, Lula, Lula Representa aí Por que, Rígelio? Você saiu? Nossa, tá cheio de bola aqui Caramba, velho Que corrida doida Olha o craquinha Olha o craquinha de perdi Que craquinha Craquinha Caramba, é aonde? Nossa, eu não tô entendendo nada aqui, velho Mas se o Diego não desligar esse rack dele não dá pra entender, velho Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Caraca, só a gente tem que fazer novo Que que é isso, hein? Abre, abre, abre Ai Olha que o show saiu Ele pode até não sair, mas correr, ele corre, mas não, ele vai ficar eficaz Volta aqui, rola Gane, hein? Você tá em primeiro, hein? Você tá em primeiro, hein? Tem que... Tem que... Começa a bater na, hein? Nossa, tem um trick muito louco, maluco Tá vindo segundo, velho Uau Passei uma chimbica ali, já Tem uma parada aqui muito crazy, tá? Hey, dee Everybody going crazy Ah, meu carro rodou Meu carro rodou Hey, dee, dee Já senti a pressão, né? Aí, eu vou falar pra vocês Não ir embrasado, não, hein? Hey, dee, dee Que eu não é Entendeu? Até o meter fodão, né? Nossa, esse negócio aqui tá muito estranho Beleza, já, já consegui Caramba, vou ficar tão... Primeiro no tubo verde e branco Quando surge ao vivente Imponente Aí, dee vai, Lucas, eu não lembro Programado Eu tenho que ir quicão Que raio de palmeirense é esse que não sabe cantar o hino, porra? Faz um tempo que eu não... Futebol Mas que tempo que eu cago pra futebol, no lugar É Tem que quicar um cara desse acertão cantando Esse cara do Dragon Ball Z aqui Ele é igual direito, certo? Né? Certeza, mano Tanto verde e branco, os baratos dele Vou até comendo carne verde da próxima vez Aí, para de... De cantar essas músicas aí, pô Porque senão vou ganhar copyright Vou ganhar copyright Ganhou, Leandro? É claro, né Corrida verde e branca dessa aqui Eu não posso deixar passar Ah, ganhou porque eu errei o Esquiroca lá atrás Conta aqui, Diego O que você tá fazendo aí, Diego? Essa posição não é sua, cara Ele ganhou só porque eu errei a Esquiroca lá atrás E aí E aí E aí E aí